Então, boa tarde a quem já está aí, né, nós estamos ao vivo aqui no canal do YouTube do Real Gabinete Português de Leitura, é a nossa segunda sessão do ciclo de conferências, né, de palestras sobre os modernismos luso-brasileiros. Nós teremos duas convidadas muito especiais que daqui a pouquinho vão ser apresentadas, né, e as pessoas que estão aí ouvindo fiquem à vontade para deixar suas mensagens, né, suas perguntas, e ao final de cada sessão nós teremos, então, o melhor, eu acho que a gente vai deixar para o final, né, as perguntas, o debate, a conversa, e quem está assistindo pode continuar no canal, não precisa sair, nós vamos sair uns minutinhos para retomar com a nossa segunda palestrante. Então, muito obrigada pela presença, né, daqui a pouquinho estamos aguardando a chegada de todos para dar início ao nosso segundo dia desse ciclo. Lembrando, é, lembrando que esse ciclo de palestra modernismos luso-brasileiros teve início na semana passada, né, e irá toda quarta-feira, toda quinta-feira, perdão? Quarta-feira, desculpa, eu estou fora da... Toda quarta-feira até o dia 2 de novembro, quando encerraremos esse primeiro ciclo de palestras em homenagem ao modernismo. Então, esperamos que todos estejam conosco durante esse período, porque são convidados muito especiais e que merecem nossa atenção, não é, Sueli? Isso, é importante também a gente dizer que vai ter uma quarta-feira, que é feriado, que não vai haver, né, que é o dia 12 de outubro. Então, dia 12 de outubro nós não faremos, né, mas faremos aqui todas as quartas até o dia 2 de novembro, que também, né, é um feriado, mas que a gente vai realizar essa atividade. Sim, 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 sim. A nossa primeira convidada já está no estúdio e, a qualquer momento, ela deve entrar aqui. Sim, a professora Raquel Madanelo Souza, que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é graduada e fez mestrado também na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado na USP. Ela é uma especialista em estudos de edições primárias na construção do pensamento do modernismo e dos modernistas. Então, aproveitando também a informação da UFMG, nós queremos dizer que este evento é uma colaboração do Real Gabinete Português de Leitura, o Polo de Relações Luz-Brasileiras, o Polo de Literatura Luz-Brasileiras e as universidades que nos cercam, o MIRI, o UFRJ, o UERJ, enfim. E nós estamos aqui e vamos continuar agora, então, com a professora Raquel. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, professora Ana e professora Sueli. Muito obrigada pelo convite. Agradeço também a professora Hidalvis. Queria dizer que é uma alegria, uma honra poder estar aqui entre vocês e poder falar um pouquinho das minhas pesquisas. Muito bem. Vou começar com uma leitura aqui e vou, enfim, intercalando com a apresentação de alguns slides que vão ser apontados logo. Então, o título, eu acabei decidindo por as faces públicas dos modernismos, muito inspirada, na verdade, no título de um livro do Mark Morrison, que é o The Public Face of Modernism, em que ele vai falar sobre essas faces públicas dos modernismos de maneira geral. E eu começo, então, a minha apresentação. Matei Kalinescu, no livro Five Faces of Modernity, considera que palavras como moderno, modernidade e modernismo teriam sido usadas nos últimos 150, 180 anos com o intuito de comunicar um aguçado senso de relativismo crítico relacionado especialmente ao caráter normativo atribuído ao passado e à tradição. ou seja, a partir de determinado momento, colocar-se em xeque a ideia de critérios a seguir ou de modelos a imitar. Relativiza-se e questiona-se o ideal de uma beleza como um conceito universalmente inteligível em favor de novos critérios pautados pela mudança e pela novidade. Então, quanto ao chamado modernismo especificamente, o Matei Kalinescu acentua que essa palavra passou a ser usada no Ocidente a partir da famosa batalha da Querelle entre antigos e modernos, que se deu no final do século XVII e início do XVIII na França. Naquele momento, porém, o sufixo ismo teria sido ligado à palavra moderno pelos antimodernos, de uma forma crítica, detratora e com sentido pejorativo. Somente a partir de 1888, a palavra modernismo começaria a ser usada no sentido positivo pelo poeta nicaragüense Rubem Dario, que utilizou a terminologia na Revista de Arte e Letras do Chile para elogiar a poesia do mexicano Ricardo Contreiras. Mas mesmo Dario passaria mais tarde a evitar o termo em função dos detratores dessa terminologia. Para Kalinescu, a palavra só ganharia legitimidade a partir de 1920, não podendo ser entendida apenas como uma escola ou um movimento, pois seria, em verdade, a síntese de vários movimentos, o que, na verdade, se aproxima muito da forma como o Fernando Pessoa, por exemplo, vai pensar um dos movimentos que ele mesmo enuncia, que é o chamado sensacionismo, que ele propõe inicialmente nas páginas da revista Exílio, de 1916. Então, ligando o modernismo a um conceito mais amplo, o Federico Onis, citado pelo Matei Kalinescu, definiria o modernismo como uma busca pela modernidade. E Otávio Paz, em seus estudos sobre o tema, em O Arco e a Lira, acentuaria que modernidade e modernismo constituiriam uma tradição contra si mesma, ou seja, uma tradição da modernidade que era, paradoxalmente, contrária a essa tradição. Então, feita essa breve introdução, nós podemos partir para uma reflexão sobre o papel das revistas como partes fundantes e fundamentais de publicização desses modernismos, ou seja, para tornar esses modernismos, para dar a face pública desses modernismos. Então, as revistas são, na verdade, suportes complexos, diversificados e multifuncionais, geralmente bastante heterogêneos em termos dos seus colaboradores, vinculados a uma determinada periodicidade, por conta, enfim, das exigências editoriais, e tais publicações de caráter especializado têm sido pouco estudadas em sua especificidade dentro do campo dos estudos literários. No caso das revistas modernistas e vanguardistas do século XX, que teriam optado pela divulgação em suas páginas de inovações artísticas pouco atraentes ao grande público, acentuar-se-ia seu caráter marginal no âmbito das produções editoriais da época. Para Olivier Corpé, o desconhecimento, o desinteresse dos estudiosos por ela seria devido ao fato de que a revista nunca foi considerada como um gênero em si, autônomo, com suas especificidades, seus ritmos, suas lógicas, sua economia, que se distingue claramente do livro e da imprensa, dos jornais e dos magazines, citando aqui o Corpé no texto da Sandra Ragnet. Destinadas de maneira geral a um público reduzido, especializado e frequentemente acusadas de elitistas, as revistas teriam chegado a uma idade de ouro no início do século XX. E o fato de ter havido essa idade de ouro parece indiciar a posição paradoxal ocupada por esse suporte, situados ao mesmo tempo no centro e na periferia da literatura, funcionando ora como objetos de múltiplas funções, que abririam espaço à criação e à crítica literária, mas exercendo ao mesmo tempo um papel secundário nas histórias da literatura. Um artigo recente, publicado na revista Pessoa Plural, o Andrew Tecker, que é um professor da Universidade de Monfort, no Reino Unido, e ele é um dos coordenadores de um site também bastante interessante, que eu recomendo, que é relacionado ao Modernist Magazines Project, ele afirma nesse artigo dele, em que ele fala sobre Modernism and the Periodical Scene, ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos analisar as revistas como os primeiros e mais importantes textos dos modernismos. Quer dizer, nós estamos falando aí das revistas não simplesmente como um objeto material, mas, no caso do modernismo especificamente, como textos, o todo, o conjunto, como os textos fundadores e fundantes do modernismo. Para Tecker, as revistas, as exposições de arte foram mecanismos fundamentais de difusão dos movimentos de vanguarda e dos chamados ismos na Europa. Mas, é claro que essa reflexão vai ser estendida também à América e ao Brasil. Para essa reflexão sobre os modernismos luso-brasileiros, aí eu vou partir de duas revistas das mais paradigmáticas dos modernismos de Brasil e Portugal, que são a revista Orfeu, de 1915, e a brasileira Claxon, de 1922. No livro Revistas Literárias do Século XX, em Portugal, a Clara Rocha assevera que as publicações periódicas literárias surgiriam como espaço de afirmação coletiva. Orfeu, como se sabe, só se tornou possível devido à reunião de um grupo de artistas ávidos por divulgar o seu trabalho. Teria como antecedentes as revistas Lusitânia e Europa, enfim, ali idealizadas, organizadas por Fernando Pessoa, e que estão dentro do seu espólio ali, mas que vai tomar forma, de fato, esse desejo de criar uma publicação, de criar uma revista, esse desejo que o Fernando Pessoa foi alimentando desde a juventude nos seus primeiros exercícios manuscritos, em criação mesmo de projetos ali, de revistas literárias, isso só vai se concretizar, de fato, em 1915, com Orfeu, que teve na direção do primeiro número Ronald Carvalho e Luiz de Montalvor, então, tendo ali uma direção luso-brasileira. Eu estou usando aqui a definição de little magazines, que é de pequenas revistas, que essa é uma reflexão, que está num livro, enfim, do Ezra Pound, mas que grande parte dos teóricos que conheçam essas revistas do modernismo acabam adotando essa terminologia, ou essa ideia de little magazines, de pequenas revistas, em relação a Blast, em relação a Orfeu, e acho que a gente também pode pensar em relação a Claxon, sobre a qual eu vou também me deter aqui rapidamente. Então, Orfeu se apresentou aí como uma revista trimestral de literatura, inicialmente com essa direção Portugal-Brasil, essa direção luso-brasileira, com a participação do poeta Ronald Carvalho, com a colaboração também do Eduardo Guimarães, com a inscrição Portugal-Brasil, no seu subtítulo. Mas essa estrutura já viria a ser modificada a partir do seu segundo número. Então, nós temos aqui esse número de janeiro, fevereiro e março, de 1915, que trazia a direção de Luiz de Montalvor e Ronald, e uma colaboração meio que no sentido de brincadeira, do Antônio Ferro, que era menor de idade, não poderia ser editor da revista, mas, enfim, eles colocaram o nome dele, um pouco como uma espécie de uma blague, e colocaram o nome do Antônio Ferro. A recepção da Orfeu, no seu tempo, entre os seus contemporâneos, foi uma recepção bastante crítica. Então, para Orfeu, como diz a Maria Eliette Galhós, a claque foi de gargalhada, ninguém achou que valesse a pena acreditar as suas afirmações. Então, as manchetes, ela recolhe algumas das manchetes da época, da imprensa da época, e as manchetes eram literatura de manicômio, os poetas do Orfeu e os alienistas, o suposto crime do Orfeu, rilha foliescamente, que rilha folies era o nome de um hospício em Portugal. E essa foi, enfim, essa foi a primeira, o primeiro momento de recepção dessa publicação pelo público português. a revista aparece sem um único manifesto, mas o Jerônimo Pissarro afirma num artigo dele de 2015, que a gente poderia considerar, justamente no centenário da revista Orfeu, ele considera que a revista pode ser vista como uma revista-manifesto, mas houve o planejamento de um manifesto que seria publicado, na verdade, na revista Exílio, que é o texto sobre o sensacionismo. E o que a gente percebe é que Orfeu vai estruturar, na verdade, nas suas páginas, vai estruturar na sua arte, vai estruturar na sua literatura àquelas ideias que os escritores queriam, enfim, defender através dos seus textos literários e não de textos críticos. É uma revista composta quase como uma espécie de uma antologia, em que você tem sequências de textos organizados e apresentados sem a inserção de nenhum desenho, nenhuma separação muito marcante entre os textos. Mas a centralidade mesmo da apresentação de Orfeu se dá pelos próprios textos. Então, eu pensando na forma como esses textos foram apresentados nessa revista, e aí pensando um pouco do ponto de vista técnico-formal mesmo, Orfeu pareceria corroborar o princípio de exceção que proclamava no seu editorial escrito pelo Luiz de Montalvor por meio das vanguardas ali publicadas, mas também apresentava, principalmente do ponto de vista quantitativo, uma literatura que dava continuidade a práticas poéticas finisseculares. Práticas essas evidenciadas nos versos de Alfredo Pedro Guizado, do Cortes Rodrigues, do próprio Ronald Carvalho, no estetizante, eu estou chamando aqui de estetizante mesmo, O Marinheiro, do Fernando Pessoa, no Atelier, do Raul Leal, em produções de Luiz de Montalvor, em alguns versos também do próprio Sacarneiro. Então, publicaram-se muitos sonetos, o que é uma forma, que vai ser um pouco combatida por alguns poetas da modernidade, e poemas em torno de tópicos como o vago, o poente, o crepúsculo, a noite, o sono. Em uma carta ao Camilo Pessanha, o Fernando Pessoa definia a revista, convocando o Camilo Pessanha, convidando o Camilo Pessanha a publicar poemas na revista, ele define a publicação e diz que ela abrangeria produções do ultra-simbolismo até ao futurismo. Então, dando aí, apontando assim para a heterogeneidade mesmo das propostas poéticas que seriam abrangidas nas páginas de Orfeu como caracterizadoras da moderna poesia que eles buscavam divulgar através dessa publicação. Quanto à palavra modernismo, essa palavra, especificamente, acentuamos que ela não chegaria a figurar nas páginas de Orfeu. Nela haveria referência a poemas interseccionistas de pessoa, um subtítulo que vinha acompanhando o poema Chuva Oblíqua. No segundo número, a referência à colaboração especial do futurista Santa Rita Pintora, esse é o epíteto que acompanha o Santa Rita Pintor, e pessoa optaria, na verdade, pelo adjetivo novo, que é uma coisa que já havia aparecido nos ensaios publicados por ele na segunda série da Águia sobre aquilo que ele denomina como a nova poesia portuguesa. E o novo que Fernando Pessoa escolheu tornar público em Orfeu foi marcado por uma certa variedade nos gêneros, formas e tópicos. Em O Marinheiro, drama estático, único texto de teatro publicado em vida pelo escritor, as veladoras discutem longamente sobre a questão da relação entre realidade e sonho. Em Chuva Oblíqua, poemas interseccionistas, também assinado pelo ortônimo, surgem imagens estetizantes que misturam paisagens, igrejas, grandes esfinges do Egito, imagens de sonho e memórias da infância. No opiário, efetua-se uma partida, é isso que ele vai dizer na carta para o Adolfo Casais Monteiro, que opiário é uma partida, uma brincadeira, uma paródia da poesia de Mário de Sacarneiro, que é assinada por Álvaro de Campos e que estaria ali na gênese da poesia, das fases da poesia de Álvaro de Campos, segundo o próprio Fernando Pessoa. Já nas vanguardistas Ode Triunfal e Ode Marítima, temos pela primeira vez a publicação de textos desse heterônimo, do Álvaro de Campos, elaboradas em uma linguagem que já à primeira vista pareceria aderir ao futurismo com todas as suas onomatopeias e os seus R's dispostos em extensos e polêmicos versos livres. A transgressão da Ode Triunfal, evidenciada na forma e no conteúdo, apresentaria aos leitores, além de uma equivocada ideia e de um simples elogio futurista aos maquinismos em fúria, uma mais acentuada defesa de liberdade e autoliberação, que se revelaria mais escandalosa pelo evidente impulso de ordem erótica do longo poema, como aponta o Eduardo Lourenço em Pessoa Revisitada. Eu vou ler só aqui esse trechinho da Ode Triunfal, que começa com A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo, escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos, ou rodas, ou engrenagens, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Então, só destacando o fato de que esse sujeito aí do poema se vê em sofrimento diante dessas lâmpadas elétricas, dessa fábrica, ele está adoecido, em febre, e ele escreve uma nova beleza. Então, eu comecei falando aqui sobre essa reflexão, ou sobre esse questionamento de uma ideia universal de beleza, e aqui o Fernando Pessoa traz para o seu texto uma reflexão, uma tentativa de apresentação de uma nova beleza, uma beleza da modernidade, que é uma beleza totalmente desconhecida dos antigos, mas que mistura Virgílio e Platão nas engrenagens das máquinas. Então, ele vai cantar o cimento armado, o beton de cimento, e os novos processos dessas máquinas, os novos processos desse mundo, enfim, desse mundo moderno, dessa ideia de modernidade, dessa modernidade mais ligada a um progresso. Sobre esse impulso de ordem erótica que o Eduardo Lourenço faz referência no livro Pessoa Revisitado, eu trouxe alguns trechos aqui, também poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isso, rasgar-me todo, abrir-me completamente. Eu podia morrer triturado por um motor com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atire-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismos através de maquinismos, sadismos, e não sei o que mais, e barulho. Então, isso só para trazer essa faceta mais vanguardista, que é trazida para essa publicação através desse heterônimo, que é o Álvaro de Campos, apresentado na revista por Fernando Pessoa. Essa é a ideia que se apresenta. O segundo número já não tem mais a inscrição relacionada à relação entre Brasil e Portugal, então ela já vem dirigida por Fernando Pessoa e Mário de Sacarneiro, que de fato são aqueles que animam esse debate, que convocam a publicação, o pai do Sacarneiro é quem de fato vai financiar essa revista, e ela vai contar então com a colaboração especial do futurista Santa Rita Pintor, com algumas obras dele que são impressas na publicação e a publicação vai chegar ao fim, na verdade, no segundo número, por isso as little magazines, por isso o conceito de pequenas revistas, que são revistas muito, muito, de curtíssima duração, mas que de fato tiveram aí uma grande, enfim, uma grande importância no quadro das publicações periódicas, Orfeu ainda teria um terceiro número que só foi publicado em 1917, mas só em provas de páginas não chegou a sair esse terceiro número, o Mário de Sacarneiro já havia falecido em 1916, e assim chega ao fim essa publicação, muito bem, então partindo agora para uma leitura bastante rápida aqui, eu queria só acentuar alguns aspectos em relação ao Orfeu e que eu pretendo também abordar em relação a Claxon quando a gente compara essas duas publicações, quando a gente olha para Orfeu, a gente vê, pelo menos nesses textos, nessa reflexão que o Fernando Pessoa apresenta através desse heterônimo que é o Álvaro de Campos, a gente vê essa reflexão sobre essa nova beleza que é cantada e que tem em Orfeu o mito que é, na verdade, a própria poesia, Orfeu simboliza nos mitos gregos a própria poesia com origem no canto e na harmoniosa conjugação da palavra poética com a música como acentua Paulo Mourão. Então, nós vemos aí que se houve uma enfim, uma negação do passado uma ideia de que esse passado foi abandonado quando a gente olha para o caso português a gente vê que não foi exatamente assim a gente vê que o fato de você ter uma revista a revista mais paradigmática do modernismo português chamada Orfeu e a gente ainda teria uma outra publicação também dirigida pelo Fernando Pessoa que é a Atena que seria publicada em 1924 e 1925 a gente vê a presença da antiguidade clássica sempre no horizonte da reflexão do Fernando Pessoa isso seja através por exemplo do Ricardo Reis da relação dele com a poesia oraciana seja através das reflexões que o Fernando Pessoa fazia em torno das ideias de Aristóteles enfim as reflexões que ele tem a atuação dele como um poeta crítico da modernidade as reflexões que ele tem sobre a literatura na modernidade elas sempre passam por uma aproximação por uma relação de aproximação e de reflexão a partir desse 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 passado né desse momento clássico né dessa literatura clássica dessa arte clássica mas ao mesmo tempo a gente tem também uma uma coisa que eu acho que é bem característica do modernismo brasileiro que é esse riso né essa tendência a trazer né a polêmica o riso para dentro do texto a blague né como uma uma coisa muito característica do modernismo que a gente vai ver com muita força dentro de Claxon né e que parece inexistente em Orfeu mas isso não é inexistente em Orfeu né na verdade a gente percebe que essa blague e esse riso se dão ali em várias em várias situações em vários detalhes né dessa publicação né por exemplo né a própria paródia que é o texto opiário né o fato do Fernando Pessoa ter criado um poema para publicar na revista para publicar na revista antes mesmo de publicar né os textos mais polêmicos do Álvaro de Campos e considerando que esse seria né o início da publicação o início da produção do Álvaro de Campos mas fazendo ali uma blague fazendo uma um jogo né uma brincadeira quer dizer com a com a parodiando a poesia do Mário de Sacarneiro né além disso a gente tem a colaboração do Cortes Rodrigues no segundo número que ele vai em que ele vai assumir um 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 pseudônimo que é Violante de Cisneiros e aí já enfim temendo lá a repercussão negativa da revista na imprensa portuguesa então ele vai assumir né essa esse pseudônimo né o que é também engraçado ali no jogo o convite que eles vão fazer ao Ângelo de Lima que era um poeta que vivia no hospício né e a escolha né e o convite a esse poeta se dá como uma reação direta né a toda a polêmica da imprensa né as próprias manchetes da imprensa né enfim que estavam definindo o grupo de Orfeu como um grupo de escritores do manicômio né então quer dizer isso é uma reação uma reação engraçada né que o Fernando Pessoa tem em relação a esse a essa a essa pecha né além disso ele também escreve em cartas né quando ele escreve pro Cortes Rodrigues dando notícia né do sucesso do primeiro número ele considera um grande sucesso a polêmica em torno da revista e o fato de que eles estariam sendo apontados na rua como aqueles malucos da revista Orfeu e ele acha isso o máximo né quer dizer porque isso é ali uma 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 publicidade que pra ele é parece uma publicidade bastante positiva pra essa publicação que claro tinha uma intenção de de balançar né um pouco as estruturas de Portugal muito bem pensando em Claxon que se apresenta com o subtítulo de mensário de arte moderna né nós já temos ao contrário da revista Orfeu nós temos um editorial que é um manifesto né e esse editorial traz algumas algumas reflexões importantes do do Mário de Andrade né sobre aquilo que se propunha através da revista né então falando da significação eles vão dizer a luta começou na verdade em princípio de 1921 pelos colunas do jornal do comércio do Correio Paulistano primeiro resultado semana de arte moderna né a centenária semana de arte moderna espécie de conselho internacional de versários como este a semana teve sua razão de ser como ele nem desastre nem triunfo como ele deu frutos verdes houve erros proclamados em voz alta pregaram-se ideias inadmissíveis é preciso refletir é preciso esclarecer é preciso construir daí Claxon né então Claxon surge com essa ideia de construção num momento né em que passado esse primeiro né esse primeiro movimento da semana né assume-se aí uma uma publicação escrita né em que eles trazem ali as suas ideias em termos estéticos Claxon diz Claxon sabe que a vida existe e aconselhado por Pascal visa o presente Claxon não se preocupará de ser novo mas de ser atual essa é a grande lei da novidade né quer dizer já também diferencia aí em relação a Orfeu e pelo menos em relação aos escritos de Fernando Pessoa né no ali no enfim no calor né da hora e que ele vai assumir mais um adjetivo novo propriamente do que né a definição exata de modernismo né além disso ele vai dizer Claxon sabe que a natureza existe mas sabe que o moto lírico produtor da obra de arte é uma lente transformadora e mesmo deformadora da natureza né isso é uma ideia que eu acho que é bastante importante porque é exatamente a a oposição né que se faz a imitação ou a ideia de representação né aqui propõe-se uma transformação né ver por uma lente aí transformadora né além da afirmação final de que Claxon não é futurista Claxon é Claxista seja lá né o que isso exatamente queira dizer né enfim pensando né nesse termo no termo modernismo assim como eu fiz em relação ao Orfeu modernismo essa palavra vai ser usada por seis vezes né ao longo dos números né quer dizer é uma revista que é publicada entre maio de de 1922 e janeiro de 1923 né algumas dessas dessas vezes é usada exatamente pelo Mário de Andrade e em algumas delas ele vai apresentar textos né da imprensa né vai trazer alguns trechos de textos da imprensa e vai se deter sobre esses textos bastante criticamente enfim dialogando com com a as acusações que eles recebem né de de serem inclusive futuristas né uma uma acusação aí bastante bastante comum né nesse tempo é dada aos escritores que buscavam uma linguagem enfim qualquer tipo de inovação na linguagem das artes né então é a centenária claxon surgiria então em 1922 para dar forma escrita o evento né da semana de arte moderna realizada em São Paulo no teatro municipal em fevereiro daquele ano ambos os mecanismos semana e revista serviram para anunciar o engatinhar de uma nova mentalidade os resultados precários conseguidos até então pelos artistas do país como aponta a Maria Eugênia Boventura nesse livro também bastante importante né que é 22 por 22 em que ela recolhe exatamente todos os textos né ela recolhe os textos da imprensa sobre a semana e sobre as repercussões né da semana e da revista Clarkson então a Maria Eugênia vai dizer né que essas foram as faces públicas né da tentativa de modificação dos padrões estéticos em vigor e de renovação da linguagem das artes né da música do teatro da literatura né do próprio cinema que começa a ser bastante discutido aí nas páginas da revista Clarkson né alvo de uma reflexão contínua também dentro da revista Clarkson ao contrário de Orfeu Clarkson né cujo título significa buzina de automóvel traz um texto de abertura que é esse editorial né e funciona né nesse sentido de trazer de de alguma forma atualizar né considerar uma reflexão mais atualizada né do seu ponto de vista dessa arte então ao contrário do que a gente já viu aqui na reflexão pessoana os colaboradores né da revista de maneira geral foram o Guilherme de Almeida o Sérgio Millier que assinava como Sérgio Millier né e enfim publicou vários textos em francês né o Oswald de Andrade Mário de Andrade é Luiz Aranha é Rubens Borba de Moraes e vários outros colaboradores eu vou chamar a atenção na verdade eu escolhi aqui um texto do Luiz Aranha eu queria convidar vocês também a dar uma olhada num site que é o de revistas de ideias e cultura em que vocês conseguem percorrer toda a revista Cláxon a revista estética né tanto a gente tem um site de revista de ideias e cultura português né em que a gente tem as revistas portuguesas ali disponíveis com vários estudos super importantes a gente tem também agora lançado esse ano né o revista de ideias e de cultura com as revistas com as publicações brasileiras lá a gente consegue ter um acesso eu tenho enfim aquela aquele aquele facsímile né publicado mas a gente consegue acessar online todas essa produção e eu escolhi dois textos do Luiz Aranha porque eu acho que são textos interessantes e que acabam também apontando aí pra algumas questões que eu queria abordar né um deles é o Aeroplano que foi publicado no número 2 da revista Cláxon e que traz um verso do tipo o ranger rascante do motor né que eu acho que é também bastante aproximável a essa linguagem rugidora né que a gente já viu na Ode Triunfal e esse verso que diz ser aviador para voar bem mais alto que também é bastante interessante né quer dizer se há aí um certo elogio da máquina né do automóvel com o título da revista né revista Cláxon enfim há um certo elogio da máquina mas é um texto também que traz um caráter que não tem o mesmo caráter vanguardista que a gente percebe no no texto né mais mais gritante ali do Álvaro de Campos mas que traz também muitos elementos aí interessantes dessa dessa literatura que se busca apresentar aí nas páginas da Cláxon o outro texto é Pauliceia desvairada o Luiz Aranha dá o título de Pauliceia desvairada um poema né que é na verdade uma uma reflexão crítica sobre a poesia do Mário de Andrade sobre a produção do Mário de Andrade né e que ele começa com né convulsões telúricas estesia Mário de Andrade escreve Pauliceia né só pra destacar enfim alguma da das das produções dessa revista além disso eu já já falei né sobre os textos do Sérgio do Sérgio do Sérgio sobre né que são em francês tem texto do 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 Manuel Bandeira em francês na verdade primeiro texto né logo depois do editorial é um texto em língua francesa então há ali um exercício também de um um cosmopolitismo né que se busca e que já está no próprio editorial mas também né acentua a importância nacional né no texto então traz essa essa coisa bastante complexa né na construção dos próprios modernismos e a parte esse o estreito nacionalismo né como define a Maria Eugênia Boaventura né em 22 por 22 então a parte esse estreito nacionalismo aquele que levou a todos aqueles movimentos xenofóbicos no início do século 20 né das 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 diferenças e dos ódios entre Portugal e Brasil e tal a parte isso que nós vemos nas páginas de Claxton né além da colaboração de Antônio Ferro com o texto nós né do português Antônio Ferro que era lá o a blague de editor né de Orfeu nós temos epígrafe e aí sem fazer assim uma coisa muito detida sem ter ficado aqui buscando né nas entrelinhas mas a gente percebe epígrafe de sermões do Vieira num texto do Motofilho a referência à viagem de Sacadura Cabral e Gago Coutinho em 1922 né comemorando exatamente em comemoração centenário de independência do Brasil já bicentenário agora né um texto do Couto de Barros sobre o humor em que ele cita a queda de um anjo né que é um romance do Camilo Castelo Branco quer dizer todas essas são são presenças aí né de Portugal nessa publicação sobre isso eu quero ler só um trechinho da Maria Eugênia que eu acho que é interessante que ela vai dizer assim no que diz respeito ainda às inter-relações com a Europa merecem destaque nesses artigos de jornais as epígrafes escolhidas por Mário para ilustrar os seus textos clássicos portugueses como Freire Luiz de Souza que também esteve presente na Pauliceia desvairada Camões Dom Diniz e o tão achincalhado Rui Barbosa essas citações a enfática declaração de Oswald de Andrade sobre a sua dívida literária para com essa de Queiroz e outros portugueses ilustres a ligação de Antônio Ferro com os nossos modernistas bem como de Ronald Carvalho com o grupo de Orfeu levam-me a propor uma reflexão diferente da habitual sobre o relacionamento da vanguarda brasileira com a cultura e a arte portuguesa trata-se de um aspecto do nosso modernismo a ser mais explorado e que vem sendo mais explorado tem sido visto enfim discutido inclusive né nessa na proposta desse desse importante né encontro realizado aqui em parceria entre as universidades citadas e com o Real Gabinete bom aí só para mostrar para vocês né participação de Antônio Ferro na na revista Claxo e só para marcar aqui finalmente para terminar essa apresentação mais centrada aqui em Claxon e Orfeu pensar o que que foi 1922 para os portugueses né eu recentemente recentemente foi no ano passado fiz uma apresentação também no do Real Gabinete falando sobre como que Fernando Pessoa viu o Brasil né e aí a gente vê que são poucas referências poucas reflexões que ele tem sobre o Brasil dentro da sua produção né e quando eu fui pesquisar sobre isso eu vi que na verdade quando se fala é é em Portugal né de 1922 1922 para Portugal é na verdade um centenário de independência e uma comemoração que foi partilhada pelos dois governos né então a um movimento que foi um movimento de aproximação né é empreendida pelos políticos da época mas que se deu simbolicamente né através de uma viagem uma grande viagem realizada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho que inclusive né aparece comentada aqui dentro das páginas da da revista Claxo então terminando aqui eu sei que já já ultrapassei aí o meu tempo né já temos aqui 45 minutos é esse centenário do ponto de vista português né não se relaciona nem a a revista Claxon nem a semana de arte moderna né numa pesquisa assim bem daqui né do Brasil agora na hemeroteca digital de Lisboa eu vi que não há nenhuma referência né nem a semana nem a Claxon né e há na verdade inúmeras referências a essa travessia né realizada pelo Sacadura Cabral e o Gago Coutinho né essa grande viagem que foi realizada por esses dois aviadores até por isso também eu escolhi o aeroplano né do Luiz Aranha pra dizer que enfim esse desejo de falar do agora e de falar do atual também esteve muito ligado a isso né e aí pensando na imprensa né de Portugal e do Brasil nós vemos que esse foi um feito de fato amplamente divulgado e que a gente pode né ler nas páginas da imprensa de né do Brasil e de Portugal né quer dizer foi um grande um grande acontecimento e um grande acontecimento que teve aí uma uma repercussão bastante extensa que pode ser né pesquisada aí por por vocês né eu acentuaria que também a participação de Oswald na revista contemporânea que é uma revista né de 1922 mas as participações vão acontecer aí 24 25 né uma uma apreciação da obra da Tarsilo da Maral por Antônio Ferro né e a guisa de conclusão só dizer que Orfeu e Claxton podem ser compreendidos né em seu conjunto né em sua heterogeneidade de colaborações e colaboradores né como textos fundamentais né e fundadores do modernismo de Portugal e do Brasil a busca pela modernidade foi empreendida pelos escritores dessas publicações paradigmáticas que ensaiavam uma arte nova né ou atual que se mostrou muitas vezes através de estratégias polêmicas do riso da crítica relativizadora do passado da tradição uma imprensa da época seja no caso de Orfeu seja no caso de Claxton reagiu de maneira semelhante diante dessas publicações criticando de modo incisivo as obras daqueles intelectuais que buscavam uma renovação da linguagem artística de seu tempo como aponta a Maria Eugênia mas podemos concluir que tais revistas passaram a ocupar eu acredito né tendo a acreditar e eu acho que esses esses grandes núcleos e enfim a própria criação desses grandes acervos né acabam por ocupar um lugar canônico no campo dos estudos literários voltados aos modernismos em Portugal e no Brasil obrigada e desculpa a alongada professora muito obrigada foi uma apresentação impecável eu já tenho até algumas dúvidas aqui para tirar mas primeiro quero saber se o público tem alguma dúvida e se a professora Sueli também queria agradecer essa palestra incrível né de relacionar essas duas revistas tão importantes e você falou de um site teria como você colocar aí para o público um link para é sobre as revistas não é isso sobre a história de algumas revistas sim e achei também bastante interessante as referências que você colocou né verdadeiros achados assim para a gente compreender esses relacionamentos especialmente com essa temática das revistas que enfocam a poesia a arte e até levantando mesmo algumas algumas questões aí como essa que você colocou no final do Fernando Pessoa né da falta de ele mencionar a gente às vezes fica realmente se perguntando onde é que está onde é que ficou né esse relacionamento para além da do que a gente pode estar tá enxergando aí dos cruzamentos temáticos etc muito obrigada eu eu compartilhei aqui os dois no primeiro a gente consegue localizar a estética a Claxon as publicações no segundo a gente vê as revistas portuguesas que tem sido disponibilizadas nesse nesse site tem estudos fundamentais super interessantes a gente consegue acessar além das revistas né eles colocam lá vários vários livros artigos super importantes sobre esses e ainda tem os facsímiles né tem isso tudo tudo disponível às vezes até com índice onomástico então assim eu acho que tem sido muito importante né pra enfim pra renovação mesmo desses estudos né foi ótimo Isabelle Scalambrini diz foi ótimo Raquel adorei conhecer o Luiz Aranha que achei parecidíssimo com Álvaro de Campos principalmente quando utiliza o termo estesia obrigada Isabelle querida eu tenho aqui pensando aqui eu sou uma pesquisadora cientista né então e sempre com fontes primárias então as minhas fontes primárias são correspondência jornais e revistas né e quase todos eles tirando a correspondência que é uma outra questão mas as revistas e os jornais eles são meio que apagados sobretudo quando aparece Orfeu né é e diante da sua aula eu fiquei pensando se Orfeu não teria sido um motivo do apagamento dessas revistas anteriores inclusive a Águia se é há uma discussão né do Fernando Pessoa que sai da Águia pra ficar só em Orfeu por conta de uma publicação se não me engano na Floresta do Alhamento acho que foi essa a grande questão não tenho certeza é a própria Águia cai em desgraça né porque quase ninguém mais fala da Águia acha que essa poderia ser uma razão esse modernismo de Orfeu no caso do Brasil da Claxo mas não vou discutir o caso brasileiro em outras revistas mas poderia ser uma razão de apagamento das anteriores ah certamente assim como o Fernando Pessoa é um motivo de apagamento de todo todo mundo que estava colaborando e escrevendo na mesma época eu na verdade estudei a Águia minha pesquisa de enfim desde a iniciação científica foi com a Águia Orfeu enfim começou a ser uma preocupação maior eu cheguei a fazer um projeto que era Orfeu e Claxon justamente para enfim pensar mas contextualizando em relação a outras publicações esse foi foi o projeto que eu elaborei para o concurso que eu fiz na Unifesp quando eu trabalhei lá na Federal de São Paulo e é claro que o lugar dessas revistas ou a recepção ou a forma como elas são lidas tudo isso depende de um esforço que também é um esforço editorial né nós temos por exemplo um facsímile né nós temos uma Orfeu facsimilada nós temos Atena facsimilada nós temos né Exílio facsimilada nós temos né a Claxon facsimilada mas não temos a Águia facsimilada não não temos né acho que muito pouco se tem da Águia né isso o Olivico agora está no site de revistas e culturas a gente tem ah está muitas outras e mesmo no no site do modernismo.pt que é organizado lá pela Universidade Nova de Lisboa o site do modernismo.pt também traz essas revistas são muitas revistas né por que que eu escolhi essas duas que são mais paradigmáticas só na verdade para contrapor para ter aqui né um recorte sim contrapor as reflexões que estão dentro dessas duas publicações mas eu acho que Orfeu traz né eu escrevi um artigo em 2012 né um evento de 2012 que foi justamente falando sobre a proximidade muitas vezes né quer dizer uma grande proximidade temática entre a Águia e e Orfeu há um muito de continuidade ali nas relações entre a Águia e Orfeu né Fernando Pessoa acaba adotando uma ideia que é uma ideia do Teixeira de Pasquais que é dos escritores né de que enfim os escritores é que iriam salvar Portugal quer dizer Portugal ia renascer através da literatura essa é uma ideia que o Teixeira de Pasquais defende e que o Fernando Pessoa vai levar pra frente né vai discutir lá o Supra Camões vai pensar isso daí mas se a gente olhar pra mensagem mensagem é um fruto assim na minha concepção mensagem é um fruto direto de uma reflexão que ele já tinha desenvolvido né na Águia né é fruto da relação que ele tem com os escritores da Águia dessa participação que ele teve por mais que ele tenha criticado e tenha se desligado ele e o Mário de Sacarneiro né eles levaram muita coisa dali né eles levaram muita reflexão né mas enfim é natural também que esses esses jovens escritores se contraponham aí né aos grandes nomes né e principalmente o Teixeira de Pasquais que era né um nome super importante na época deles né e mas dentro da própria Águia isso é uma coisa importante da gente entender a Águia né quer dizer a Águia não é apagada só porque Orfeu aconteceu a Águia é apagada porque há uma 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 polêmica interna há uma né uma uma briga ali com a própria concepção de saudosismo que o Teixeira de Pasquais defende e que uma parte do grupo da revista odeia né tanto que a Seara Nova vai surgir e vai se opor exatamente ao que a Águia propunha como projeto né quer dizer então há uma uma um um desentendimento interno né principalmente em relação ao soldosismo né mas a Águia por exemplo como uma publicação que não é uma little magazine acho que isso é que é que é uma questão interessante interessante a Águia é uma revista que começa em 1910 e dura até 1932 isso é muito tempo são muitas séries né e essa segunda série é uma segunda série que começa muito moldada pelo Teixeira de Pasquais e é aí que os escritores todos vão cair em cima da da Águia né tanto que ela acaba quer dizer o Álvaro Pinto vem para o Brasil vai para o Rio de Janeiro traz a casa publicadora em 1920 para tentar continuar publicando a Águia ele não consegue dar seguimento porque já havia uma né uma diferença ali entre eles entre o Antônio Sérgio Jaime Cortesão né e enfim tem um grupo ali que não concorda mais com as ideias do Teixeira de Pasquais e não quer continuar né e aí surge uma terceira série que é uma terceira série bem diferente né que tem uma outra perspectiva eu particularmente acho uma pena porque eu gosto muito da primeira série da Águia acho que ali se tem vários frutos né ali tem tem é onde nós podemos encontrar várias sementes do que se isso seguirá e também um fruto da tradição então eu lamento muito que a Águia não não seja tão escutada né exatamente é professora chegamos ao fim do nosso programa lamentavelmente quero agradecer imensamente em nome do Real Gabinete em nome da professora Aida Alves da professora Sueli de todos que estão nos assistindo e espero que todos possam esperar para a próxima mesa então que será coordenada pela professora Sueli muito obrigada professora e até uma próxima espero que falando sobre a Águia tá bem com certeza obrigado até logo até já pessoal e a Ana até Tchau 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 Tchau